E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World, pessoal. Mais um vídeo de reabastecimento aéreo. Se eu não me engano, hoje é quarta-feira, dia de vídeo de révo noturno. Estamos iniciando os révos do A10 e vamos fazer um révo de reabastecimento aéreo noturno. Se você está seguindo a minha sequência de vídeo, segunda-feira eu montei a missão, ontem eu fiz o révo durante o dia e agora vou usar aquela mesma missão que eu fiz durante o dia, eu vou usar para fazer à noite. Eu só fiz uma pequena alteração aqui, mudei esse e-point 2 para essa posição e o e-point 1 para essa posição. Além disso, é lógico, tive de mudar o horário que a missão carrega. Agora vai ser no dia 29 de julho, porque não vai ter lua às 23 horas e 55 minutos e o céu vai estar sem nuvens. Ou seja, eu também tirei aqueles ventinhas turbulência aqui da missão. Só que lá na configuração do DCS, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tem turbulência aqui. Aqui, ó, make tubulation. Beleza, vamos voltar lá. Está aqui a missão, noite. Então, eu fiz uma prévia aqui e eu vou te falar, estou suando, viu? Estou suando para conectar à noite. Primeiro que você não tem visibilidade zero, e quando eu digo zero, é zero mesmo. Eu tentei fazer sem o óculos, não dá, vai ter de usar o óculos no túnel. Então, por isso, eu sugiro que antes de você começar a sua missão, você configura as suas opções de luzes aí, porque a coisa está o terror aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte, deixa eu carregar a missão aqui, para ficar mais fácil. Lá dentro da aeronave, a gente configura o resto. Bora lá, let's fly, vamos voar. Deixa eu ver, Helvo 252, Tacan 55Y. Bora lá, vamos ver o que vai dar. Só um detalhinho, pessoal, a missão vai demorar. Eu estava fazendo uma prévia aqui e a coisa estava difícil. Bora lá. Beleza, bora lá. É, eu tinha mostrado no vídeo anterior aí do Seaheader, eu posso configurar a aeronave para ela carregar aonde eu quero. Eu estou aqui na cabeceirinha da pista, para encurtar espaço, pessoal. Depois eu vou mostrar para vocês por quê. Só colocar esses trens noturnos aqui. Beleza. Meu plano de voo. Deixa eu já aproveitar e configurar o Tacan aqui. É, 55. Gira. Gira. 55. E... Opa. Y. Aperta, ele muda a letra. Vou deixar ele em off aqui até eu decolar, aí eu ligo ele. E aqui... Beleza, porque eu estou na... Ei, ponte zero. Vou diminuir a luz aqui. Vai, 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 vai. Ah, se não me engano, eu vou usar o óculos. Então, se eu vier aqui, o mínimo de luz que eu posso usar é esse aqui. Mas, com o óculos, um pontinho a mais já está bom. Essa luz aqui, eu vou reduzir ela também. Vou ligar a lanterna para ver se está tudo ok. Mas, essa aqui eu vou reduzir depois que eu decolar. Senão, eu não enxergo essa luz aqui. Beleza, 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 beleza. Isso aqui eu vou desligar. Não vou precisar disso aqui. O rádio, eu tenho que falar com a torre. Eu acho que essa aqui é 132. Deixa eu ver aqui. 132, exato. Rádio digital agora, né? 132, beleza. Deixa eu ver o que vai falar. ATC Senac. Viu que é assim que ele falou pelo dar a partida e já ligou as luzes aqui? Só aqui nesses mapas que acontece aqui no cálculo. Deixa eu pedir para taxiar. Coloque. PIG 11. Request taxi to runway. PIG 11. Coloque. Clear taxi to runway 9. Agora, quando eu estiver entrando na pista, ele vai ligar as luzes aqui. Você quer ver? Deixa eu ligar o óculos. Deixa eu enxergando porra nenhuma aqui na minha frente. Ah, óculos é outra coisa. Coloque. PIG 11. Request take off. PIG 11. Coloque. You are cleared for take off. Are you ready? Clim 300 at QFE 29.88. Certo, hein? Mas ligar as luzes aí, que eu não estou enxergando coisa nenhuma aqui. PIG 11. I'm able to clear for take off. Ah, obrigado. PIG 11. Coloque. You are cleared for take off. Are you ready? Clim 300 at QFE 29.88. Mas também é só essas pistas aqui do cálculo, isso aqui tem essa iluminação, pessoal. Eu acho que se for lá parceira, os caras nem te dão moral na hora de decolar. Então, beleza. Como eu falei, a missão vai demorar. Só conferir uns negócios aqui. Deixa eu já deixar pronto. Isso aqui é a luz do bocal lá, de iluminação, né? Brilho. Ah, VR. Ué, eu não sabia disso não. Deixa eu ver se a alavanquinha está funcionando. Beleza. É bom você configurar essa alavanca aqui para algum controle manual, que fica fácil para você. Para você não ficar desviando a cabeça. Fica. Porque durante a noite, você sabe como é que ele vacilou, bateu. Bora decolar rapidinho aqui, porque a missão vai ficar longa. Bora lá, vamos decolar. Deixa eu ver. Configurei, configurei. Está tudo ok. Beleza. Bora lá. Lembre-se bem, senhores. À noite, todos os gatos são pardos. Visibilidade zero. 120, 130, 140, 150. Sobe, criança. Vem ligar essa luz barulheta. Deixa o nariz subindo. Sobe o flap. Beleza. Já vamos girar aqui para o E-Pont 1. Vamos pegar uma forcinha aqui. Aquela luz não era para estar ligada não, mas está aqui. Não sei porquê. Beleza. Estamos baixinho aqui. Mil pés. Vamos virar para ali. Só conferir um negócio aqui. A aeronave já está no ar. Já está vindo para cá. Nossa, eu gastei tanto tempo assim. Ele já está virando. Deixa eu subir aqui. Só configurar o rádio aqui. Bora lá. 270, 17 mil pés. Em outras palavras, pode subir, parceiro. Olha lá. Ele já está indo para o E-Pont 2, que é a posição onde nós iríamos nos encontrar. Só que eu vou ter que subir aqui. Deixa eu só desligar isso aqui. Sobe aqui, ator. Deixa eu ver se eu estou para ver ele aqui. Olha ele ali. Está bem aqui. Essa luz red não era para estar ligada não, mas ela fica. Não sei porquê. Olha lá, apagou. Já, já, liga de novo. Só de birra. Vamos subir. Estou 10 de ângulo. Lembre-se bem, senhores. À noite, todos os gatos são pardos. A coisa aqui é complicada à noite, viu? Então, a missão vai demorar um pouquinho. Vai demorar eu localizar ele e vai demorar eu reabastecer. Eu estava fazendo uma prévia aqui e a coisa está difícil. Olha lá, acendeu de novo. O que é que eu falei? Aí, quando você liga o óculos, olha lá, fica mais uma luz na sua frente. Vou usar o sensor aqui só para localizar o avião tanque ali. Depois eu desligo ele. Vamos virar já para lá, porque senão ele passa ali do ponto e eu fico vendo o navio. Olha ele lá. Olha ele ali, ó. Vamos falar para ele que nós estamos aqui. Deixa eu ver se eu colo na traseira dele ali. Espera aí. Deixa eu ver se eu cruzo com ele. Ele está a 17. Reduzir esse aqui. Quanto menos luz aqui dentro, melhor. Agora eu estou com 5 mil. Vou colocar 11 mil lembra, pessoal. Vai demorar. Está na minha frente. Sobra aqui, atura. Vamos ligar o tacão aqui, né? Só com esse sensor aqui não vai dar. Já, já ele se toca ali. Já estou a 15. Já estou a 15. Olha aí. Já está dando a volta. Olha aí. Já está dando a volta. 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 E o tacanada Agora sim, acordou ali Esse tacan é foda Nove milhas Deixa eu ver o óculos Nossa senhora Deixa eu ligar isso aqui Dá uma tremada aqui Sete milhas Tá na minha frente Deixa eu virar mais um pouquinho pra esquerda Vai pra cinco milhas Tá na minha frente Quatro milhas Tô aqui ó Se você ligar a luz eu agradeço Três milhas Você não cara Duas milhas e virando pra direita Pra esquerda Analfabeto Duas milhas Cadê você? Não tô vendo Esse céu do descer essa noite é uma porcaria Vamos ver se ele acende as luzes Duas milhas Alô Onde você tá? Tô querendo é que ele liga a luz Pra achar ele Tô menos de uma milha dele Eu não tô vendo ele na minha frente Ready, pre-contact Return, pre-contact Vai demorar pessoal O vídeo aqui vai demorar um pouquinho O cara resolveu fazer uma curva agora Não tô vendo nada Ready, pre-contact Return, pre-contact Achei Caraca Fê Olha ele ali Coróis Fê Tô suando Feito de barata Aqui Ainda peguei a turbulência Dela Ops Vai, fecha Agora sim pessoal Deixa eu ligar A sonda Tá vendo? Só três luzinhas, né? Vão ter que se virar com isso aqui Vão ver se dá pra Ele autorizar Agora que vai começar o terror pessoal Se vocês acham que tá demorando Visibilidade zero Agora que a coisa vai ficar feia Olha lá Você enxerga alguma coisa? Não enxerga coisa nenhuma E não autorizou Sabe que você está bem pertinho dele A noite é mais complicada ainda Olha lá Ele abaixou a sonda Deu pra ver uma luzinha lá As luzes de navegação Mas você está vendo alguma coisa? Tem jeito não Tem de ligar o óculos Mas se ele desligasse As luzes Ele me ajudaria Viu? Bom pessoal Vai demorar um pouquinho agora Como eu falei Eu tinha feito uma prévia aqui Se você achou que durante o dia Estava difícil A noite com visibilidade zero Vai ficar mais difícil ainda Mas bora lá Nós tendo a enxerga Pra 11 mil libras Depois que terminar aqui Eu mostro pra vocês Olha lá Com o cantinho do 4.500 Ah e se eu ficasse nessa posição aqui Seria bom demais Você quer ver? Sem óculos Olha lá O que você está vendo? Você não enxerga a sonda Na verdade A sonda Quem tem de enxergar É o operador dela Que é ele que tem de conectar aqui Mas eu tenho de chegar Próximo do cara Bora lá É bem provável Que isso aqui vai demorar Mais que o previsto Vamos dar uma trimada aqui Porque a coisa aqui está feia É melhor ficar puxando ele Que empurrando Deixa eu fechar a boca aqui Senhores DCS Reabastecimento aéreo noturno Pessoal Se vocês acham que Revo durante o dia é difícil Faz a noite Com visibilidade zero No A10 Finalzinho de tarde Você ainda enxerga a sonda Agora a noite Não tem jeito Eu não sei o checklist É a única coisa Que eu sei que aqui Eu não enxergo nada Sem o óculos aqui não dá Tente o óculos Se você tiver uma solução Melhor me passe Não se anima não Isso aqui vai ser direto Conecta e desconecta Conecta e desconecta Tenta antecipar os movimentos dele Nossa senhora Estou suando frio Quanto mais tempo Você fica conectado Mais ele enche Segura na ponta dos dedos Trava os músculos Dá um jeito Olha lá Soltou Parece que ele solta de manha Não tem problema não Vamos tentar de novo Vai que uns manos lá embaixo Estão precisando de vocês Sem combustível não dá Né pessoal Devagar e sempre Vamos aproveitar Que ele está fazendo A curva aqui Contato Você está tomando frio Nossa senhora Estou vacilando feio Aqui Olha que eu estou suando Tom Pessoal Revo no torno DCS World Reve A coisa aqui tá feia Visibilidade zero Tô suando o freio aqui pessoal Tô pra esse tanque encher E cair fora desse guia Oh situação ridícula Vai saltar O que que eu falei? Oi Goiás Bora lá, bora lá, bora lá Bora lá, bora lá Mas que dá vontade de apertar O gatilho, dá É por isso que você desliga o armamento O carro de acidente Vai com o cara Fica grilado e mete bala no avião tanque Sai que vem aqui ao mundo Ser humano é um animalzinho Esquisito O procedimento é o seguinte Na hora de reabastecer Desliga o armamento Vai que acontece um acidente Nem nada Essa situação aqui é estressante Por isso que eu falo Aqui tem que ter paciência É por isso que eu tô falando demais Pra ficar light Durante o dia tava difícil A noite ficou pior E perdeu Quando ele chega aqui pra trás É foda Ou seja, você tá alto demais O problema é que pra ficar baixo na altura Quase certo Com esse óculos na cara E com essa posição aqui Fica mais difícil ainda Vamos tentar Vamos tentar encher o tanque aqui Mas tá aqui só pra isso, pessoal Fica até difícil Só faz isso, faz aquilo Não faz nada Vai quebrando cabeça E até encher o tanque Não tem jeito não Aqui na UF-18 Que o Nick fica apontando Não, faz Vira pra esquerda Vira pra direita Olha no HUD ali Aqui, meu filho É você e Deus E lembrando Tem uma inteligência artificial Do outro lado Que tem que apontar essa Essa sonda Pra essa posição Parece que os dois Não tão conversando A mesma língua Olha lá Soltou de novo Ele tem que ficar Mais ou menos Nessa posição aqui Mais ou menos Mas você não enxerga O resto da sonda Vê soltar E ainda tá virando Ops 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 Calma Calma Olha lá Calma Vai soltar Vai soltar Soltou Foi isso que eu falei Coloca um comando Próximo E dá a mão Que se não Essa alavanquinha Que você vai ter De usar bastante Toda vez que ele desconeca Você tem de ligar Ela de novo Ó Já fiz Revo Do A10 Mas esse aqui Tá pior Revo noturno Esse aqui Tá pior O pessoal do DSS Também mexe demais Nessas coisas Bora lá Aproveitar Que tá na curva Olha aí Contato Você está tomando combustível Viu? Não fica 10 segundos conectado Vamos deixá-lo no limite da visão ali do Road Ficar só com a sonda aqui na nossa frente Bem aqui, ó Context You're taking fuel Vai saltar Merda Que situação, filho Acho que não coloquei nem 8 mil libras Deixa eu terminar aqui Que eu mostro ali, pessoal Já tô ferrado mesmo Vamos tentar manter essa posição vista aqui Opa, pra onde que você vai? Aí não dá, né? Eu vou pra um lado, você vai pra outro, amigão Onde tá aquela história de voar em formação? Ah, agora quer pegar, não? Eu tenho que encher o tanque pra terminar o vídeo, amigão Olha aí, dá uma força Senão o pessoal não dá like Pega Deixa eu dar uma distância aqui Bora lá Olha lá Olha lá Só tem 10 mil libras, filho Esse tempão todo, filho Pior que o 1000 libras, ele enche rapidinho, filho É só ficar alguns minutos conectado Não tô conseguindo em segundo É, o pessoal acha que rev no F-18 é difícil Coitado, você sabe o que tá encontrando Ai, ai Vim dizer que no F-14 é pior ainda, filho Como nós não temos F-14, não podemos falar nada Posso falar o que eu tenho Não há 10 Durante a noite é o terror Durante o dia até que vai Mas durante a noite, filho O F-16 também A noite é o terror E os dois é o mesmo sistema Pera aí, pessoal Tão conversando demais Solta não, solta não Solta não, solta não Tende a encher o tanque, filho Solta não Tende a encher o tanque Tende a encher o tanque Solta não Tende a encher o tanque Tende fazer assim, pessoal Olha lá Nossa senhora E ele sempre faz isso Quando tá pertinho De encher o tanque Parece manha Olha lá 10 e 700 Ih, sumiu, filho Deixa eu sumir, não Sempre que ele tá próximo De encher Ele fica Soltando Vamos acabar logo Com esse aqui, pessoal Acabar com essa tortura Tá ok Tá autorizado Bora lá Conta O que eu falei? Nossa senhora Vai com Deus, amigo Obrigado Obrigado pelo sofrimento Só de ligar isso aqui, pessoal Obrigado pelo sofrimento Nossa senhora Obrigado pelo sofrimento Pois é, pessoal O Rebo é isso aí A noite aqui no DCS A10C2 Aê lá Visibilidade zero Nossa senhora Quantos minutos isso durou? Deve ter durado uns 30 minutos Esse vídeo Não era pra ter feito isso tudo E eu avisei no começo Vai demorar O negócio aqui tá um terror Ah, é? Aqui ó, 11 mil Já gastei um pouquinho 11 mil, lembra? Que cancela Você viu? É, pessoal Rebo noturno À noite No DCS Com A10 Com visibilidade zero É isso aqui, pessoal Não enxerga nada Vezes nada Dá uma olhada lá fora É isso aí Você quer ver o avião do tanque? Aí ó É, pia Complicado É isso aí, pessoal Pegou alguma coisa? Se fosse uma missão real Voltaria pra base Como é? Vou ter que parar o vídeo aqui Naquela esquema, pessoal Amanhã tem mais vídeo Do DCS aqui Vou postar outro vídeo De reabastecimento Com certeza Não vai ser à noite Mas dá um joinha aí Gostou do vídeo? Dá um joinha Não gostou? Dá o dislike Mas o principal Compartilha o vídeo Assina o canal aí Pra amamentar a família Valeu Fui Tchau